Olha o safado que estava dentro do ônibus, olha ele, olha ele, roei os bancos, olha ele, peguei viu, peguei o safado, olha aqui, está vendo, e agora, o dia dele foi até hoje, peguei o safado roei nos bancos, olha aí, agora ele está morto, esse é o último suspiro dele, valeu a pena comprar essa gaiola, olha aí meus colegas, viu, vou contar para vocês agora, daqui a pouco ele vai, vai dormir, para sempre.